Oi, Raimundo, Raimundo, Francisco, Antônio Galera, pra essa tosa bebê a gente vai usar o adaptador roxinho, tá? É de encaixe com a lâmina 40, esse adaptador de encaixe com a lâmina 40 Passa por todo o corpo, tá? Vem com o adaptador até o meio aqui da joelhinho dele aqui atrás, tá bom? Aqui eu já passei um pouco Na parte de cima, essa linha, sermelha, linha do doce, você faz zigue-zague Zigue-zague eu faço no lado direito, depois no lado esquerdo Sempre no sentido direito, pra direita E depois, pra tirar essa marcação que fica, sentido lado esquerdo, seguindo a linha Doce de sal, tá bom? Ó Pode ver que fica espetacular A linha Outro segredo também Vem com o adaptador, faz até o meio aqui do joelhinho dele aqui, ó Pra depois se continuar na tesoura Tá? Se o apelagem for muito longa, pode começar da traseira, sentido Pra cabeça dele Na lateral direita da caída da apelagem E da barriguinha dele Aqui na frente Você vem até aqui a cerneia Perto da nuca O adaptador E faz já a marcação, tá? Deixando as quatro patas pra ser tosado por último na tesoura Você pode invadir aqui o início do ombro dele, sentido a pata Pode invadir com o mesmo adaptador, ó Caindo, tá? Pra ficar bem mais fácil pra vocês Fez esse lado todo Até o joelhinho, até aqui o cotovelo dele O mesmo adaptador Vem pra frente Deixando Esse peitoral como se fosse de um coque Ou de um schnauzer Tá bom, ó E pode passar o adaptador na frente Bem perto do osso externo, tá? Ó, pra ficar essa pelagem aqui na frente Como se fosse de um schnauzer Vem pro outro lado Também Ele faz o mesmo procedimento Que fez de um lado Vem pro outro lado, tá bom? Mesma linha Tá? Desce mais um pouco E o outro lado também Essa pelagem da barriga E com a linha da frente Perto do osso externo Aqui o peitoral Fica fácil pra você Ou passar um adaptador O 25mm Que é o azul bebê Ou aparar na tesoura Já dá a forma adaptosa do bebê Pra ficar incrível Tá bom? Vou usar o adaptador amarelo Pra Ficar mais baixo Ó Sentido a esquerda e lado direito Pra ficar um pescoço mais fino Pra começar a criar um pescoço pra ele Tá bom? Abaixo do ouvido Tá bom? Tira também Abaixo do ouvido Agora eu dei a impressão Que o que? O peitoral lá foi mais pra frente E as patinhas tão indo Cada vez mais pra trás É uma luz almótica Esse que é 13mm, tá? Aquela bumbundinha ali Ó Pode afundar o adaptador Jogando pra fora Tá bom? Ó Aqui são os pontos de efeito Que eu tô mostrando pra vocês Tá bom, galera? É pra sua adaptador Deixando a pelagem do flanco Pra poder fazer aquela meia lua Tá bom? O que é a pelagem do flanco? Você vai fazer, ó Uma pegada aqui Fazer uma marcaçãozinha aqui Tá vendo? Ficou bem visível E outra Lá Perto do cotovelo dele Aqui, a pelagem Agora você só vai igualar As pontas Pode ser com uma tesoura Reta Ou uma tesoura que vocês tenham a confiança Que já trabalham muito tempo Aí não pede, tá? Eu vou fazer com uma tesoura Desde tubarão Mas aquela que tira 90% da pelagem Ó É só fazer esse movimento Olha só Como que já fica E olha a angulação Ficou Ó Ó E ó E aqui a bundinha tem que ficar aqui Nessa Nessa posição Diagonal Galera Lembrando vocês Que eu lancei um curso de banho e tosa Tá bom? No meu curso de banho e tosa Eu lancei esse módulo Com mais de 30 videoaulas Tem essas tosas bebê aqui Passo a passo, tá? Sem deixar nada pra trás Então acredito que vocês vão aprender muito Vão lá no link Entra lá Se vocês terem O corpo todo Fizer as duas patas Na frente Vem aqui pra frente Vocês podem fazer essa parte Tirando um pouco Na tesoura Ou usando já um adaptador De 25 milímetros Tá? Olha só Praticamente já mata a tosa Tá bom? As patas Tem bastante vídeo Já eu ensinando Como fazer as patas Cilindricas No meu canal Tá bom? Valeu Galera E pra você que quer entrar Nesse mundo louco Nesse mundo banho e tosa Nesse mundo pet Nessa área gruma Que mais cresce no Brasil E no mundo Eu lancei um curso De banho e tosa online Tá? Do básico Ao nível avançado São 6 módulos Com mais de 30 videoaulas Desde o jeito que você pega O cachorro da mão Do tutor A trim e do goto e retrieve Com certificado de conclusão Do curso Tá bom galera? Vai aprender a fazer os banhos De forma correta Desembulo Exercício com máquina Tesouras Tá bom galera? Tosa asiática Tosa bebê Tosa do oeste Terrio Schnauzer Corker Pudo Tá? Todo tipo de raça Entre raças Entre tosas da raça E tosas bebê Tá bom galera? Basta clicar aqui no link Que será adicionado Pra página de venda Onde a empresa Keybook Vai dar um suporte pra vocês Valeu